DJ com o mix tá tocando, se tentar bater de frente vai se atrasar Quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa Que que ela é? Gostosa, que que ela é? Gostosa Ela passa se esfregando a bucetinha pros malocos Ela passa se esfregaça, se esfregaça, se esfregaça Passa passa se esfregaça, se esfregaça, se esfregaça Ela passa se esfregaça, se esfregaça, se esfregaça Passa passa se esfregaça, se esfregaça, se esfregaça É maluca à doida pra sentar, o set belo que vai te botar O DJ que tá tocando e hoje ele quer ver você sentar O DJ que tá tocando e hoje ele quer ver você sentar Santa, santa, santa aqui, santa, santa lá Bota o capacete que senão vai ficar um ano de deus de cabeça O DJ que o Mix tá tocando e ainda tava até de frente pra essa dança Ela passa se esfregando a bucetinha pros maloca Ela passa se esfregando, passa se esfregando, passa se esfregando Passa se esfregando, passa se esfregando, passa se esfregando Passa se esfregando, passa se esfregando, passa se esfregando É maluca, não dá pra sentar, o set belo que vai te botar O DJ que tá tocando e hoje ele quer ver você sentar O DJ que tá tocando e hoje ele quer ver você sentar Santa, santa, santa aqui, santa, santa lá Bota o capacete que senão vai ficar um ano de deus de cabeça O DJ que o Mix tá tocando Bota o casal E aí